A podridão da coroa é um mal que pode prejudicar a produção de bananas. A forma correta de manejo para evitar a perda dos bananais é o tema do Emater Responde de hoje. E o Emater Responde de hoje veio até a cidade de Morrinhos do Sul, no litoral norte, onde 650 famílias de produtores rurais se dedicam ao cultivo de banana. Nós viemos até aqui para responder a dúvida técnica do nosso telespectador, José Antônio Marques, que nos escreve da cidade de Tocantins, em Minas Gerais. E ele nos conta que possui um pequeno bananal com 100 tolças que produzem bem, mas está acontecendo um problema. Quando as bananas começam a amadurecer, os cabos vão pretchando. À medida que elas vão ficando mais maduras, o preto vai tomando conta da banana até que ela fique toda estragada. E ele pergunta, que mal é este e como combatê-lo? E quem vai responder a dúvida técnica é o nosso extensionista, aqui em Morrinhos do Sul, José Osmar Munari. É contigo, José Osmar. Olá, José Antônio. O problema que está acontecendo nas pencas de banana é uma doença chamada podridão da coroa. Esta doença ocorre em função de uma série de fungos que já estão lá na lavoura, lá no meio do bananal, e que, conforme o manejo que a gente faz, tem uma maior ou menor intensidade. Estes fungos se multiplicam mais quando a gente, ao trazer um cacho de banana do bananal até a casa de embalagem, ou o local onde a gente for realizar a despenca, neste local nós tivermos restos de cultura onde se depositou para haver uma maior proteção da banana no chão. E ele vai multiplicando essa quantidade de fungos e, desta forma, a banana, quando fica esperando o tempo da maturação, ela já está contaminada e ocorre o problema, esta podridão da coroa. Bom, o que nós podemos fazer para evitar este problema? Uma das formas é ter o bananal com uma densidade adequada, não com sobras de bananeiras. É uma toceira, normalmente a gente acompanha com mãe, filha e neta, e não uma quantidade grande de brotação. Então, a desbrota adequada é uma das coisas que ajuda a minimizar o problema. A segunda coisa é se ter o local onde se faz o preparo da banana, ou fazer banana aqui no sul, é o termo que a gente utiliza, é necessário que se tenha um local com um asseado, de uma forma que não tenha resto de cultura, folhas de bananeira que estão ali já secas e assim por diante. E uma terceira coisa que é uma prática que se utiliza sempre aqui no preparo da banana, no fazer a banana, neste nosso termo regional aqui, é a adição de fungicidas na água. Quando é feita a despenca do cacho da banana, se faz na água e nesta água tem uma quantidade de fungicida. Existem algumas marcas que são da produção convencional e outras que são da produção orgânica. Os locais onde se vende produtos, eles têm uma série de marcas diferentes de produtos tanto orgânicos quanto convencionais que podem ser utilizados na água, onde se faz o preparo dessa penca, para depois a classificação, a colocação nas caixas e para levar até a climatizadora. E isto simplesmente reduz grandemente o problema da podridão da coroa.